Capítulo cinquenta e três Com tal ímpeto e tanta seiva Que dentro em pouco Era a mais vasta, folhuda E exuberante criatura dos bosques Não lhes poderei dizer ao certo Os dias que durou esse crescimento Lembra-me, sim Que em certa noite Abotou-se a flor Ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar Um beijo que ela me deu Trêmula, coitadinha Trêmula de medo Porque era ao portão da chácara Uniu-nos esse beijo único Breve como a ocasião Ardente como o amor Prólogo de uma vida de delícias De terrores, de remorsos De prazeres que rematavam em dor De aflições que desabrochavam em alegria Uma hipocrisia paciente e sistemática O único freio de uma paixão sem freio Vida de agitações, de cóleras De desesperos e de ciúmes Que uma hora pagava a farta e de sobra Mas outra hora vinha e engolia aquela Como tudo mais Para deixar à tona as agitações e o resto E o resto do resto Que é o fastio e a saciedade Tal foi o livro daquele prólogo Que é o livro? E aí E aí E aí E aí Obrigado.